olá amigos do youtube sejam bem vindos ao meu canal com orquídeas hoje eu estou de vazão aqui ó que os vídeos bem atrás eu plantei essa surtopose nele aqui ó que era só o bubo que eu ganhei lá em sumaré lá na cidade de sumaré no arquidário que tem lá que é o bubo que estava com os brotinhos sabe ok aí eu plantei nesse vazão qualquer um monte de pedra né para tentar fazer imitar o habitat natural dela pedra terra é pedaço de xaxim pedaço de osso terra substrato que tem uma mistura de tudo e tudo um pouco carvão né fag no tem de tudo um pouco aqui gente o vaso o tamanho dele aqui é grande de cimento as pedras aqui dentro então gente é o seguinte tá vendo essa outra aqui de trás aqui aqui é surtopose também só que ela tá solta aqui ó da minha mãe pediu pra plantar ela aqui então vou tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês essa surtopose aqui foi comprada no orquidário de santa bárbara já tem um tempo já né deixa eu arrumar aqui desculpa colocar a mão na frente aqui que é tudo improvisado aqui a gente vai plantar ela aqui eu vou tá abrindo um pouquinho buraco aqui ó é simples não tem muito segredo né a surtopose está aqui já deu uma enraizada já cresceu raiz então não vou mexer muito aqui em cima né mais do lado passar um lugar onde a pedra não tomou tanta conta assim né já que é meio difícil a pedra tudo prensando aqui vamos passar um lugar já achei um cantinho bom aqui pra ela no fundo então a sabambaia que já tá morta tirar lá fora e vou colocar aqui ó vou remover uma pedra do lugar colocar a frente dela até bom retirado aqui de dentro gente agora que eu fui ver ó mesmo a gente é um perigo para a orquídea vou mostrar pra vocês aqui ó isso aqui acaba com as orquídeas gente ó perigo aqui ó isso aqui é um perigo para as orquídeas gente não deixa isso nas orquídeas não é a única tem mais aqui tava dentro do vaso talvez seja por isso que ela não tava se desenvolvendo né ela vai comendo as raízes da orquídea folha vai detonando tudo o casalzinho de mesmo esses bicho nojento vou tirar aqui até caiu na pedra que eu vou tirar fora que já vou tirar outra também pra não deixar pronto tirei e já era tem mais aqui mas afinal acabou era duas então gente não tem muito segredo a gente abre um buraquinho vou mostrar pra vocês aqui ó ó abriu buraco aqui ó vou mostrar com o o seu topo do mesmo ficou a mão ó eu fiquei aqui no canto eu vou fazer de uma forma pode ver ó tem pedaços de chatinho carvão pedra aí ó como aqui tem essa pequena mudinha aqui a frente dele aqui, a tendência é crescer para cá então eu vou enfiar ela aqui aqui está o corte a parte do corte é a traseira então eu vou pôr o corte aqui encostado no vaso e deixar que ela cresce para frente, eu vou deixar o vaso inteiro para frente para ela se desenvolver e plantar de novo aqui eu coloco uma pedra aqui e volto vou colocar a raiz do chachim porque do chachim não da samambaia é como se fosse um chachim já ajuda também se eu estou pode não precisa de muita frescura praticamente aqui já está plantado só colocando uma pedra de suporte e um pouquinho de chachim de terra de carvão, de pedra, o que tiver aqui está tudo misturado como eu disse não é isso gente olha lá só que é só deixar que ela quando acabar a dormência dela a época de dormência é essa só que ela não tem broto, não tem nada pode deixar ela aqui quando ela sair da dormência ela vai começar a criar um bulbo novo e com isso vai soltando as raízes ela já enraiza rápido e é isso essa daqui que eu plantei que era só o cakezinho a raiz dela aqui a raizinha branca aqui já começou a se desenvolver ela já deu esse brotinho novo esse aqui não tinha esse outro aqui e começou a enraizar a raizinha bonita aqui então não vou nem mexer muito deixa aqui quietinho como era cake novo então vai demorar para ela florir até tem uma folhinha aqui que está secando a última dela logo ela sai da dormência e volta a brotar de novo e é isso gente um vídeo rápido simples espero que vocês tenham gostado está aí amarrada amarrada não plantada amarrada perdão gente está aí plantada amarrada nem precisa porque ela ficou firme ela tem que ficar firme que está bom ela dá uma balançada porque ela é planta mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esquece de deixar aquele like para ajudar se inscreve no nosso canal se não for inscrito e eu vou ficando por aqui gente convidem seus amigos para curtir o nosso canal se inscrever faz o nosso canal crescer gente está crescendo todo dia está aumentando os inscritos só tenho a agradecer a vocês que estão aí se inscrevendo espero que vocês tenham gostando do vídeo dos vídeos que eu mando eu mandei um vídeo dois antes desse que eu fiz uma live lá na lá na Fidan aqui em americano na exposição de orquídea 49 como foi live gente o vídeo não ficou com a imagem boa mesmo só que eu gravei outro vídeo antes de eu fazer a live tirei fotos que foi o que eu mandei antes desse vídeo lá a qualidade ficou melhor e está enviado lá para quem não viu dá uma olhadinha espero que vocês gostem também e é isso gente vou ficando por aqui a sultopose plantada conforme for passando o tempo eu mostro o desenvolvimento dela para vocês que vai ficar muito bom aqui aqui já está tipo um habitat natural para ela que é pedra que nem eu falei um pouquinho de terra carvão é cacos de teira de barro fagno né tem bastante coisinha aqui farinha de osso pedaços de ossos né tem chips de coco casca de pinos tem bastante coisa aqui gente é pedaço de chaxim velho triturado então está um habitat natural para para a sultopose tenho certeza que ela vai amar é bem diferente do que estava nesse vaso aqui ó cheio de caco de madeira e pedra só os cacão de madeira assim ó cortado na máquina né creio que aqui ela vai melhor e vocês vão vendo aí o resultado daqui pra frente eu vou mostrando pra vocês depois que eu saio da dor mesa e é isso gente fiquem todos com Deus um abraço a todos e até o próximo vídeo tá bom